MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 AL WE HAVE yokED A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BASIL A CIDADE NO BRASIL LOOK AT YES Esses aqui, realmente, onde seria o urgente mais grande. Estas não podemos levar, porque é um trabalho... Tudo bem direitinho. Agora não abatimos nada. Só que fixamos o ponto. Não podemos fazer investimentos. Nós temos casas aqui, não? Acolo são casas. Mas em outra parte? Não, em outra parte. E mais em cima? Não, em outra parte. Mas agora pode fazer uma outra discussão. Um outro projeto. Eu falo de um projeto em que eu me protejo de cerca de 30 miliardes de Răvugești. Eles não permitem o surpre, porque eles não permitem o surpre, porque eles não permitem o surpre, porque o momento em que o respectivo vai surgir. E se não o indiguem, aí vai chegar a um momento. Vocês veem que estão fugindo. Eu vou esperar que, na primeira vez, se não indiguem agora, em toaima, se fugir mais rápido. Porque... Agora, o nichial de urgência. Por isso não a colocado o parte do projeto. Não havia feito um projeto em 4 miliardos. Entendeu vocês? Eu, ano passado, pagou 1 miliardos e 1 miliardos. Eu não sei se que eu vou pegar a diferença. Eu não podia ficar com prejução em 4 miliardos. Entendeu vocês? Mas, agora, necessidade e urgência, são zonas que se surpam. Aqui, um, tem um de parte a esquerda. E aí, 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 um de parte a esquerda. Não sei exatamente. Não sei exatamente. E aí, um evaluador. E aí, um de parte a esquerda. E aí, um de parte a esquerda. E aí, um de parte à esquerda. Casião, um de parte a esquerda. Pelação, um de parte a esquerda. não sei que não vou dizer que há duasRocküem, porque tudo que significa o investimento na Caboa, em Araçlaueiras, em Araçla, em Araçlau, em Araçlais, em Araçla, em Araçla no principal, na zona do caminho, figuraram a eles, como um entabular, como um entabular em Apelos-Româneos. Eles precisam ir para o Apelos-Româneos, para virar os que estão no cadastro, para renunciar a uma parte do terreno, por isso precisamos fazer cocessões no terreno, pelo Ministério da Apelos-Româneos, e não era extremamente difícil, por um tempo de aceitamento. Você quer dizer que eles tinham um entabular um entabular? Mas não há nenhum problema. Apelos-Româneos, a maior e menor é na administração deles, e na propriedade deles. E como? A gestão do super, quando você quiser? Eles fizeram as mudanças, eles fizeram as mudanças, por isso não se afirar, não se afirar, não se afirar, porque a limita deles é acostamento do caminho. Eles acostam do caminho do caminho. Vocês sabem isso. Eles acostam do caminho do caminho. Mas a limita deles é acostamento do caminho do caminho. Aí, um dia a dia faz a própria. Eu tenho até o caminho do caminho. Famos que nós pegamos o caminho do caminho, era um pouco mais engumizado, o caminho da torre, mas assimincas, mas as mudanças do caminho. Então elas estão também. Aí nós fizemos uma a impressão. Nós fizemos em uma mensagem de 50 metros. Que o que o tempo é bem. Na verdade. É o mesmo, não podemos fazer nada o que significa indigüir, sem aviz o lapte da România. Inclusive, na zona que você viu, lá em Ghinets, ou onde estão em estacionais em estacionais, era de baixo. Não sei exatamente onde estão, vis-à-vis da liga-lapte, indigüir e apoiamento de proprietários de Drâguez. Mas o discurso é bastante claro, e não acredito que podemos fazer com quantos miliardos, se não discutirmos com o projeto europeu. Fazemos uma análise com a população afetada. Há alguns miliardos de rupte, ou não há quase nada. Não há casa, não? Não há nada. Báquando 440 miliardos, que custam essa suma. Dizem-se, senhoras e, para fazer uma diminuição, para que possamos fazer uma diminuição. É para ajudar o problema, em que não vai ter acesso ao local, não vai ter acesso ao local de mobilidade, do que quando há três famílias, isso é verdadeiro. Eles são inundados, estão levando o guardo, eu não sei, quando viram o viitorio, há 2, 3, 4, 5 anos, mas eles são um pouco operados, não sei o que vocês sabem? Porque eles têm mantido a propriedade, e mais muito do que devem ter. E com o guardo, e com o guardo, e com o guardo... e com o guardo, as empregas dos anos, o que sejam perdendo para nós. Quando nós passamos na primeira hora, nós temos em derrubar o projeto de 7,2 milionário, e eliminamos a financiar nossa finanção, porque praticamente não servem com os bancos para o dinheiro europeu. Mas devemos fazer isso porque não tenho o coragem para a gente vir na primavera. Eu vi, o que está lançado três meses, não estou com nenhum dinheiro de nincêier. Mas não é simples, se fossem, não seria. Não seria o dinheiro. Não era o dinheiro. E o que eu disse? Sim, eu queria perguntar. Eu queria perguntar por que o estúdio, não me referi ao que o estúdio, Para o projeto que eles fizeram. Eles fizeram de rotina, eles fizeram de rotina, eles fizeram de rotina, eles fizeram de rotina, eles fizeram de rotina. Bem, mas aqueles que fizeram de rotina, eu ainda não falo sobre isso. Não foram levados em calculo esse projeto. No fim de uma fase, foram levadas em calculo e a ligação e a proteção da rotina. Porque a valorização era bastante grande e cresceu muito mais do que a gente. A valorização de agora, riscamos que não ganhamos financiamento pela PNDL. Porque cresceu mais ou menos de milhares, e não em 33 anos, o contrato com o PNDL. Não dê-teu, eram muitos bancos. Assim o aplicamos. Ainda temos 4 milhares de rotina e de plata, pela finalização dos lucrurais. E a opção de 21 de setembro. A adreção da parte da R$, que os bancos foram levados em 2016. Da parte da PNDL. Na finalização da R$, que não sei o que acontece. Nós trabalhamos mais do que. Eu não despede, porque o que mais do que foi levado, até o finalização dos bancos, de um certo tempo, para a ano, e finalizaram. A direção lateral e algumas passagens. E o Digo, que começou desde o Camille, até o 1º de R$. A ideia é que se o fez, depois que se faz DIGU, até a parte da DIG, até a asfalto, agora não se pode colocar dessa vegetação? Eu me referi ao salto, ou à essas coisas que estão em mal? Mas DIGU, esse de gato, gabioane, vem para acostamento do caminho, praticamente. Não vem mais abaixo? Não, 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 não. Se termina o caminho, de lá em baixo, vem gabioane, e o gabioane vão ficar prins. E aí, os homens, 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 os homens. Mas então, se faz desfazos novamente? Não desfazos. Mas, de lá em baixo, a parte da DIG, você pode ir para a frente, um fogo, o fogo, o fogo, o pão, que é o que você tem. Não é assim, não é assim, E aí, de 5 metros por 50 metros, com 4 metros metros, parque de arrugem, e depois 4 metros de gargão, e aí a zona mais alta, respectivamente a zona onde ocorre. Onde está? Acolo vão ficar zonas de 1 metro, de 1 metro, de 2 metros, em função de... Ele vai de baixo, não vai de baixo. De baixo, começa a começar. Como se apetece? Porque o salteu vai de baixo. Vem na nível de emprega. O salteu vai de baixo. 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 Mas esse é o procedimento. Não é o procedimento. Gabio André. Não se apetece um um desíde de esprijão com talpa, como foi feito pela lei, por exemplo. Um desíde de esprijão. Um desíde de esprijão com talpa. Um desíde de esprijão com talpa. Se apetece um desíde de esprijão com talpa, não é um desídeo. Não é um desídeo de grande risco. É água que bate, a água que bate. O água que bate, é um desídeo mais maior que a direita? Não, para isso. Especially a água que vem sempre. Não se sabe o que são 4 metros em alta, com 1 metro e meio e meio de embaloção, de embaloção? Quanto, por exemplo, de 15 metros? Da, e 4 metros em alta. Então, você tem problema com isso? Sim, é um projeto, é um projeto. Porção da cidade, em suma alocada. Não pode ser apreciez agora. Pai não, veem que a gente vai ficar porção de... Deci, não pode ser apreciez. Claro que vai entrar na zona respectiva, onde foi fugido terreno, e uma parte da cidade. Não sei. Não sei, não sei. Deci, aici, onde é surpreso, de aici, a gente começa, e depois, onde é chegada umplutura, em frente ao treinor de Gerasim. É um ideal, como na doctora. Eu, sinceramente, não sei, não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei, não sei. Quando eu lembrei de Drăbugești, em 2004, 2005, se lembrei, se lembrei, se lembrei de Moldalina, se lembrei de Moldalina, não sei, não sei. Não sei. Não sei, não sei. Não sei, não sei. Não sei parte dessa. Daca não sei, eu era vice-primar, que am adus 2 ou 3 mașini, e am pus peste bucâncica. Mi amintesc perfecta treaba. Da. Daca não mais se discutir, se pune sobre aprobamento, Cine este pentru? Cine este împotriva? Cine se abcine? Cine se abcine? Domnul Stoica? Da. 2. 2. 3. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 9. 9. Eu entendi que na semana que vem, eles vão vir e os dois trabalhadores da Polícia, dois filhos que foram engajados por um programa de dois ou três meses, não sei quando. Eles foram escolarizados, por assim dizer, de Lombia, na post. Não sei, eu vei, e eu acho que a gente tem que a gente mais liniixit o tremo de comunidade. É um caso, como é? Na 1.1.2? Na 1.1.2. Na 1.1.1.1.1.2. Na 1.1.2. cei intervin de la post de Poliție. Pueiții mei de la Poliția Locală merg cu ei pe patrulile fixate din timp. Adică merg cu seara... Poliția cele mai bine. Mãine de seara. Orei fixe. Mergem patrulile la lemne, la circulatie, nume. Totdeauna au cerut sprijin că de noi suntem muncători care el folosesc e ajudam mandato, iperchezições, não sei se eu, se eu não gostam de depósito. Agora não mais são discussões, suponem sobre aprobamento. Quem é para? Quem é para? Se acesse de alguém? Para o meu, por 14 horas. Proiecto número 3, proiecto de votação privado a transmitir a sociedade à E.O.N. Distribuição România Iasat-O-Bonurex, a uma supraquete de 40 m², por direito de uso, a uma supraquete de 1.200 m², por direito de servitude, a propriedade pública da Comunidade I.O.N. em vedere a executoria de trabalho, reabilitamento de reação de tensão e modernizamento de traçamento, PTA 2, localidade da Bratida, Comunidade I.O.N. Aici, cedera E.O.N., interviram, a gente que vem, em zona Bratida, à CECG-O, a box-se, a Derej, um a gente que vai, a gente que vai dar, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, para ser colocado. Não, é fax. E porque há um estante em privatidade, em curtir o alimento, e para evitar conflitos com proprietários e como se fosse, através de 20 ou 15 anos, não sei o que é exatamente, que se escutem da curtir e o aplastem em domínio public. Existe. Isso é a palavra. A gente não tem o que fosse. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Não é essa situação. É bastante larga a zona. É a parte da região de Razejo, de Pielo. E são zonas em que pode se escutar. Acho que é uma bobaia, não? Sim. Não, não. 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 Suponem, na voto. Cê é para? Se obtiene alguém? Vamos ao número 4. 1. 2. 3. 2. 3. 3. 5. 4. 4. 5. 5. 6. 5. 5. O que é o que é que se está fazendo, e se não se está fazendo. É que se está fazendo o que não está no seu estado. A atributido pela Bani em setembro e terminou a bolsar. Mas o que se está fazendo, e se está fazendo energia e a estuda. Não perdemos tempo. São bani de pouco. Bani são feitas. De que se estivesse na primaria, a 7ª, a 7ª, a 7ª, a 8ª, a 8ª, a 8ª, a 8ª, a 8ª, a 8ª, a 9ª. a situação de lucrar que era transmise pelo governo, imediat de 25% e vinha também. O trazem de tempo e a terminada, e agora o senhor entrou o trabalho, e agora o senhor entrou o bani. E feliz que seja assim. Mas foi a primeira hora, quando se derramando a Polet, o que aconteceu? E a corrida da Polet, de lá Mariano Rodrigues, da Polet, e para o centro, assim, o que aconteceu? Você viu que no momento quando o pão, a água vai exatamente para o centro. A corrida da Polet, são chance de fazer uma perigada. Não é um pouco. Então, um e o podo, onde se faz o pão? Sim. Até o micro, a pão. 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 todo o tempo vai virando. A pão, o tempo vai virando. A pão. Aplanar a pão. A pão. A pão. na zona a terna da Camiru. Não. A pão. A pão. A pão. Não. A pão. A pão. A pão. porque a pão. o caminho é para os caros, o trece. a proteção, tudo em um fiel. Como eu falo, eu falo, tem que poder... Tem que poderá-se... Como é isso? Tabla é de proteção. Parapetão. Parapetão. Parapetão, assim. Apenas isso. Ficou um marcado longitudinal, tem mais indicadores. Vai ficar com 4 milhares de projetos, como eu sei, como todos os trabalhos... Ficou um marcado, como eles precisam fazer isso. Ok, eu tenho dinheiro, porque eu tenho dinheiro em 1909, mas tudo isso. Há uma discussão, se não quiser. Apenas as discussões. Declaram-se, não, não. Não, não. Não, não. Nossa Senhora,, para.